Maíra, por favor, a perícia já está no local fazendo o seu trabalho ou ainda não? Henrique, a perícia ainda não está aqui, são apenas agentes da delegacia que estão aqui examinando, conversando com algumas pessoas dentro do shopping, mas a perícia, pelo que a gente observou, ainda não chegou. Está apenas o carro da terceira delegacia de polícia, mas o carro da perícia ainda não chegou aqui no shopping. Estamos aguardando também que a perícia chegue e que possa falar alguma coisa para a gente, algum dado importante, para que a gente possa entender de fato o que aconteceu, a hora exata, quantas facadas ele deu, enfim, a forma como esse crime foi cometido. A gente aguarda a chegada da perícia que ainda não veio. São apenas policiais da terceira delegacia de polícia que estão aqui no shopping averiguando o local, conversando com testemunhas e esperando também que familiares, outras pessoas cheguem aqui para dar mais informações acerca desse relacionamento. Se eles realmente estavam separados há muito tempo, se já houve ameaças feitas anteriormente, se ela estava com medo, já havia registrado ocorrências em delegacia, tudo isso tem que ser levantado nesse momento, Henrique. Sem dúvida. Com a gente nessa cobertura, Maíra Guedes, Edinar do Viana. Henrique, olha só, acabam de chegar as primeiras imagens desse homem acusado de matar essa mulher. Coloca na tela as imagens brutas, Henrique, não tem edição, acabam de chegar, a gente vai colocar ao vivo. Aqui você vê primeiro no balanço geral, está aí esse homem no momento em que ele foi capturado pelos policiais militares. As imagens são de Marcos Lira, Maíra Guedes lá fazendo a reportagem. As imagens acabam de chegar para a gente, Henrique. E esse material você vê em primeira mão aqui no balanço geral, a gente não chegou nem a editar. Para aí, David, para essa imagem. Segura aí, segura a imagem, segura a imagem. Bem jovem, Edinar, muito jovem, hein? Esse camarada entrou agora há pouco dentro de um shopping, no terraço shopping, e esfaqueou a ex-namorada até matá-la. O primeiro golpe teria sido no pescoço. Aí está, pode soltar a fita, Edinar, pode soltar a fita. Pois é, Henrique, essas são as primeiras imagens deste homem acusado de entrar no shopping, em uma loja, e a sangue frio matar a ex-namorada na frente de todo mundo. Aí é um trabalho feito pela polícia militar. Esse homem já foi levado para a terceira delegacia de polícia, localizada no cruzeiro, e está nesse momento prestando depoimento. Agora é o seguinte, Henrique, esse camarada aí acabou com a vida de uma mulher, e pior, acabou com a vida dele também, porque agora ele vai para a cadeia, não vai ter refresco não. A lei Maria da Penha é muito severa. Eu vou, estou colocando no ponto aqui, Henrique, outras imagens do momento em que Maíra Guedes chegou no shopping, são imagens sem edição, a gente vai colocar ao vivo, porque aqui a prioridade é a notícia. Pode soltar, olha só, ali a gente vê a imagem do SAMU, que ainda tentou, os funcionários fechando o shopping, imagens capturadas há pouco, o SAMU ainda chegou para tentar o salvamento dessa mulher, mas não foi possível, Henrique. Aí as primeiras imagens chegando para a gente, desse terrível crime no terraço shopping, são imagens brutas, viu gente, ainda sem edição, que acabaram de chegar aqui no nosso balanço geral. E aí dentro, dentro dessa viatura, está o homem acusado de matar a ex-namorada Fernanda, de 24 anos. Nós não temos ainda a identificação desse cara, não é, o Dinardo Viana? Henrique, não, nossa produção tenta nesse momento o nome dessa pessoa, a identidade dele, está aí a imagem, imagem em primeira mão aqui no nosso balanço geral, nós ainda não temos o nome desse rapaz, mas ele é acusado de esfaquear, de dar uma facada, como Mayra Guedes falou para a gente, no pescoço da vítima, no pescoço da ex-namorada dele, ela ainda chegou a caminhar, cambaleou pelo shopping e agonizou até a morte, Henrique. Aí as imagens ao vivo do nosso helicóptero para você, são 12 horas e 42 minutos, você acompanha esse terrível crime que aconteceu agora há pouco no Terraço Shopping, que fica ali na região do Cruzeiro, do ladinho da octogonal, muito próximo ali ao sudoeste também, o Terraço Shopping. Tudo aconteceu agora há pouco, no horário do almoço, com muito movimento, esse é um shopping que se destaca por ter muitos restaurantes, né, então na hora do almoço, realmente muita gente vai até lá para almoçar, e de repente hoje, essa surpresa, esse homem que você viu agora há pouco dentro da viatura da polícia militar, surpreendeu a todos, chegou em frente a uma loja infantil e encontrou a Fernanda de 24 anos e lá esfaqueou a ex-namorada. Eu volto ao Terraço Shopping com Mayra Guedes. Oi Henrique, olha só, uma mulher acabou de sair aqui do shopping chorando muito, está entrando nesse carro que nós estamos mostrando pelo helicóptero, um carro que inclusive está sendo filmado por toda a imprensa, ela não quis falar com a gente, e esse carro é da polícia, é um carro descaracterizado, então a gente imagina que seja assim parente da vítima, da Fernanda de 24 anos, que está morta dentro do shopping. Ela não quis conversar com a imprensa, mas está muito abalada, chorando bastante, e a gente imagina que agora ela esteja sendo levada para a delegacia, onde deve prestar depoimento, deve contar um pouquinho da história, do passado, da pessoa que ela conhece. que a gente imagina que seja a vítima, a gente ainda não sabe se é parente da vítima ou do suspeito que foi levado para a delegacia. E uma outra viatura da polícia também chegou ao Henrique, que está espaçanada aqui próximo ao nosso caminhão de link, nessa área destinada aos taxis. Os agentes desceram, entraram no shopping, estão lá dentro, mas o carro da perícia ainda não chegou. Mas uma senhora passou aqui do meu lado agora, Henrique, que está chorando bastante, muito assustada. Vamos tentar ouvir o que ela falou, a gente ainda não sabe quem é ela. Mas ela está muito assustada. Está vendo? A entrada aqui está bloqueada, ela foi orientada pelo segurança. Estamos vendo as imagens aqui, viu, Maíra? Estamos vendo as imagens aqui do nosso helicóptero, as pessoas correndo. É, Henrique, ela está muito abalada. Eu peço até você, viu, Maíra, que nesse momento a gente respeite a dor da família, de amigos. Vamos até um limite, vamos até um limite, por favor, viu, Maíra? A gente consegue alguma informação, claro que a gente vai respeitar esse momento, mas para tentar entender quem é essa pessoa. A gente imagina que seja parente, né? Ela entrou, vai lá, na hora que ela sair, se ela estiver mais calma e concordar em conversar com a gente, com a nossa equipe de reportagem, a gente coloca ela aqui na linha com você. Mas vamos respeitar, claro, esse momento, que é um momento realmente de muita tristeza, um momento de muito susto e choque para as pessoas que estão aqui. Se para os parentes, para a gente, na verdade, já é uma situação bem delicada, imagino para quem conhece a vítima, né, Henrique? Ô, Maíra, eu queria recuperar um pouco a história com você, porque muita gente chegando agora aqui na nossa Record, muita gente acompanhando a nossa cobertura aqui na Record Brasília, todo mundo já acostumado, quando acontece um fato, uma notícia urgente, todo mundo cola, cola realmente na telinha da nossa Record Brasília. Quero então recuperar um fato com você, porque esse cara entrou dentro do shopping, esfaqueou a namorada, né, a ex-namorada, matando ela, ela tentou escapar e não conseguiu, e depois ele iria fugir, não é, Maíra? Ele iria fugir, se não fosse a ação dos seguranças do shopping, não é isso? Isso mesmo, Henrique. Antes da gente entrar ao vivo aqui por telefone, nós conversamos com uma pessoa, um rapaz, que estava entrando no shopping para almoçar, foi quando ele viu toda a movimentação, e a cena que ele relatou bem para a nossa equipe foi a seguinte, ele nem sabia o que estava acontecendo lá dentro, achou que inclusive fosse algum furto. E aí, na hora que ele saía, ele viu esse rapaz, esse homem, correndo aqui pelo estacionamento, e os seguranças atrás dele, conseguindo pegá-lo e segurando ele, até que a polícia chegasse. Esse foi o relato de uma das testemunhas que nós entrevistamos, antes mesmo de entrar ao vivo. Ele disse sim que o homem tentou fugir, saiu correndo aqui no estacionamento, mas foi alcançado pelos seguranças do shopping, que presenciaram e viram toda a situação lá dentro. Vale lembrar que em shopping, não basta uma pessoa estar aqui olhando, observando, tem todo o circuito interno, uma sala onde outros seguranças observam. Então, na hora que o crime aconteceu, provavelmente um segurança que acompanhava as câmeras de segurança, já avisou, já acionou os outros seguranças que estavam aqui na porta, e que talvez não tenham visto o que aconteceu. Por isso, houve sim, essa medida rápida dos seguranças aqui do shopping, de conseguir pegar esse suspeito para esperar a chegada da polícia. Aí está na sua telinha a imagem do homem acusado de agora há pouco invadir o shopping, terraço shopping que fica ali na região do cruzeiro, da octogonal, e matar a ex-namorada. Ele esfaqueou a moça de 24 anos, seu primeiro nome, Fernanda, ela trabalhava numa loja infantil. Ela foi surpreendida. Segundo testemunhas, ele não se conformava com o fim do namoro. E por não se conformar com o fim do namoro, ele foi até o shopping, iniciou uma discussão com ela muito rápida, segundo testemunhas, e enlouquecido, partiu para cima dela, esfaqueando no pescoço. Ela tentou escapar, mas morreu ali mesmo, em frente à loja. Evidente, uma correria danada, um Deus nos acuda, ele tentou escapar, mas a segurança do shopping, agiu com muita competência, com muita rapidez, conseguiu segurá-lo, e chamar imediatamente, a polícia militar, do Distrito Federal, que trabalha ali também, é claro, naquela região. Imediatamente, ele foi colocado, dentro daquela viatura, que agora há pouco você viu, não é? São imagens até exclusivas, da nossa Record Brasília. E logo em seguida, ele deu ali, as primeiras explicações, você percebe ali, ele dando as primeiras explicações, aos policiais, conversando com eles, aí está a imagem, novamente para você, e imediatamente após, ele foi levado para a terceira DP, do Cruzeiro, responsável por toda essa região, onde com toda certeza, são 12 horas, 48 minutos, nesse exato momento, ele está se explicando, ao delegado de plantão. Maíra Guedes, a movimentação ainda é muito grande, eu estou achando que essa perícia, está demorando demais a chegar, Maíra. É Henrique, vale lembrar, que nós estamos na frente do shopping, talvez a perícia tenha chegado, por outra portaria do shopping, para não levantar, tanto alvoroço, já que toda a imprensa está aqui, então assim, é bom a gente ter cautela, nessa hora, porque eles podem sim, estar em outra portaria, atrás do shopping, ou nas laterais, conforme a orientação, até do segurança, cada vez que chega alguém aqui, que demonstra conhecer a vítima, então pode ser, que a perícia esteja, nas laterais, ou na parte de trás do shopping, aqui na entrada, a gente observa, o cargo apenas, da terceira DP, com o alogo da terceira DP, nenhuma que indique, que seja da perícia, mas pode ser, que esse cargo da perícia, esteja na parte de trás, ou nas laterais do shopping. Conosco também, Maíra Guedes, Edinar do Viana, diga lá. Pois é Henrique, olha só, a gente vai, vai deixar de falar um pouquinho, com Maíra Guedes, vamos linkar, nesse momento, aqui por telefone, o tenente Pedro Barros, é oficial de dia, da polícia militar, que tem novas informações, Henrique. Tenente, muito boa tarde ao senhor, que tragédia hein tenente, dentro de um shopping, um homem chega, esfaqueia uma moça, de 24 anos, que notícias, que informações, o senhor pode trazer para a gente, até o momento, que a polícia militar, ficou sabendo. Tenente, boa tarde. Oi tenente, bem, estou com problema, na ligação, com o tenente Pedro Barros, o senhor do dia, acompanhou esse caso, que aconteceu agora há pouco, no terraço shopping, lá na frente, no terraço shopping, eu tenho a repórter, Maíra Guedes, acompanhando tudo, chegadas de parentes, de amigos, é evidente, a notícia surpreendeu a todos, não é? Aos poucos, eles vão chegando no shopping, essa moça, de apenas 24 anos, trabalhava numa loja infantil, e foi surpreendida, repito agora há pouco, pelo ex-namorado, não temos ainda, a identificação dele, a polícia, ainda não liberou a identificação dele, mas ele já está detido, já está detido, na delegacia, na terceira DP, do cruzeiro, essa imagem foi feita agora há pouco, ainda em frente, ao shopping, do terraço shopping, na região do cruzeiro, onde ele dava as primeiras explicações, aos policiais que chegaram, depois que os policiais foram chamados, pelos seguranças do shopping, que observaram tudo o que aconteceu, e imediatamente, perseguiram ele pelo shopping, e conseguiram segurá-lo, porque ele ia fugir, ele ia fugir, mas aí a polícia, foi chamada pela segurança do shopping, e conseguiu pegá-lo, e ele está aí dentro da viatura, agora sim, eu converso, com o tenente Pedro Barros, tenente, boa tarde ao senhor, boa tarde, tenente, o que o senhor pode nos dizer, a partir do momento, que a polícia militar, ficou sabendo, que o segurança acionou vocês, pois não tenente, é, estou com dificuldade realmente, na linha telefônica, com o tenente, bom dia, está me ouvindo tenente, oi tenente, bom dia, estou ouvindo, o senhor está me ouvindo, eu lhe fiz uma pergunta, que informações o senhor pode passar para a gente, a partir do momento, que a polícia militar, ficou sabendo, dessa tragédia dentro do shopping, com um homem, esfaqueando a ex-namorada, infelizmente Henrique, trata-se de um homicídio, o suspeito, Vitor Medeiro Borges, de 28 anos, já se encontra detido, no interior da terceira DP, onde também, se localizam, duas testemunhas, que trabalhavam na loja, e presenciaram o fato, ao que tudo indica, pelo que já se apurou, ele tinha um relacionamento, com a vítima, Fernanda, de 24 anos, com quem inclusive, tinha um filho, de 4 anos de idade, ele insatisfeito, com a separação, dirigiu-se até o local, de trabalho da ex-companheira, onde veio a esfaquear mesmo, resultando infelizmente, Obrigado. Obrigado. Congratulations. O que é isso?